E falando em cuidado, motoristas tiveram que redobrar a atenção ao passar pela rodovia Raposo Tavares em um trecho de Álvares Machado ontem à noite. Telespectadores enviaram vídeos mostrando que a chuva intensa que atingiu a região de Presidente Prudente impediu a visibilidade no local. Vários veículos estacionaram às margens da rodovia com o pisca-alerta aceso. Já em Presidente Prudente, em uma rotatória que foi instalada recentemente no Jardim Itaipu, zona sul da cidade, um veículo não conseguiu desviar e acabou caindo com o carro dentro dela. Ninguém se feriu. A Semave orienta para que os motoristas fiquem em alerta ao passarem pelo local que está em obras e dirijam com cautela.